Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alec, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bookaholic. Eu tenho um problema de memória, isso é conhecido, todo mundo sabe que minha memória vale, assim, centavos. E então é de se esperar que eu leia livros, ame esses livros e simplesmente não faça a menor ideia da sinopse dele uns meses depois que eu terminei de ler. Então hoje, inspirado num vídeo que eu vi no canal do Igor, eu vou conversar com vocês a respeito de livros que eu li... E eu não lembro nada. Bora lá. Antes que esse vídeo comece, cara, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like, porque isso é muito importante e ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. Quero também te lembrar que o Bookaholic tem um clube de leitura por assinatura. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, a partir de 3 reais você faz parte desse clube do livro que visa comentar a literatura produzida por gente preta. E de quebra tem vários benefícios aqui no canal. Posts exclusivos, leituras coletivas todos os meses, grupos no Telegram, caos no Discord, enfim, muita coisa bacana. Clica aqui embaixo em Seja Membro, só pra você dar uma olhada pra ver o que tem. Clica aqui, você não vai se arrepender. Vale também lembrar antes de começar esse vídeo que o nome e o link de compra de todos esses livros tá aqui embaixo na descrição, pra caso você queira ver a sinopse, ver o preço, enfim, comprar o livro. O link tá aqui embaixo. Lembrando que esse link é comissionado e você me ajuda muito sem pagar nada mais por isso. Mas então, caras, bora lá. Eu tava aí nesse YouTube de meu Deus, dando uma olhada nos vídeos novos dos canais dos quais eu sou inscrito. E apareceu então o vídeo do Igor Soares, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui. Eu lembro, acho que ele até viu esse vídeo no canal do David, do Cheque Literário. Eu posso só falar uma besteira? Mas por via das dúvidas, eu vou deixar o link do canal de todo mundo aqui embaixo na descrição. E eu amei essa ideia, falar sobre livros que a gente não lembra de mais nada. Porque como eu falei no começo desse vídeo, minha memória é uma bosta. Isso já aconteceu mais uma vez, de eu ler um livro que eu tô amando super rápido e tipo, duas semanas depois eu já não lembrar de detalhes dessa história. Eu comentei sobre isso com vocês aqui uma vez que isso aconteceu com... Words of Regents, do Brandon Sanderson. Foi assim, uma desgraça. Eu esqueci detalhes importantíssimos do livro. Desde então, eu tento ler com um pouco de mais calma, né? Mesmo as coisas que eu tô gostando tanto. Porque eu fico tão eufórico que eu acabo lendo tudo de uma vez. Mas enfim, hoje a gente tá aqui então pra falar um pouco sobre esses livros. Eu vou ler a sinopse e dizer se era isso mesmo. O primeiro livro sobre o qual a gente vai conversar aqui é O Destruidor de Mundos, da Victoria Aveyard. Eu li esse livro no ano passado, eu acho. Eu fui no ano retrasado, eu li ele quando saiu. E foi uma leitura que eu gostei pra caramba de fazer. Foi uma surpresa muito da boa, Porque eu já tinha vindo de uma experiência antiga com a Victoria Aveyard. Não tinha curtido tanto assim. Eu tinha achado um livro muito macocha de retalho de tudo que eu já tinha lido na minha vida. E eu lembro de ter pego o Destruidor de Mundos e gostado pra caramba. Não lembro nada da sinopse. Eu lembro que tinha, tipo, Deuses e seres meio que vindo de uma outra dimensão. E tinha uma menina que era uma pirata. Ou a mãe dela era uma pirata. Eu lembro que tinha um príncipe, se eu não me engano, Que não era branco. E daí isso me marcou. Posso estar falando uma grande besteira. Mas são... Eu tenho lápis, assim, de memória. Eu não lembro de cenas. Lembro também de um negócio de um círculo. Vamos ler a sinopse aqui. Vou ler a sinopse desse livro. Então, terminei de ler a sinopse do livro. E, véi, não fui de todo tapeado. Tinha pirata, né? A Coraine, que é a filha dessa pirata. Eu lembrava dessa pirata. Lembrava também do negócio do círculo, que na minha cabeça são os portais. Não falou nada sobre o garoto que era, tipo, que na minha cabeça é negro. Não sei nem se esse personagem existe. Mas... Não tô de toda doida. Pra minha memória, nesse livro, eu vou dar... Que pena, barra 5. Achei baixo. Bem, bem ruim mesmo. Achei péssimo, de muito mau gosto. Meu Deus. O próximo livro, sobre o qual vamos conversar aqui agora, é o Mata de Sal e Estrelas. Eu tenho muitas memórias boas desse livro. Eu li ele num período muito gostoso da minha vida, em que eu tava trabalhando com a tag. Foi uma experiência bem legal, assim. E eu lembro de ter lido esse livro, de ter posto o meu colchão aqui, deitado aqui, e, tipo, passado horas lendo ele. Eu não lembro muito da história do livro. Eu lembro mais do que eu pesquisei sobre o autor, que é um homem trans. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça. Isso não influencia, não ao meu ver, na história. Mas eu lembro dessa informação. Lembro que é um livro que tem... Ele é um livro muito árido. Eu penso nesse livro, eu lembro, tipo, de areia. Lembro de calor. Lembro de histórias. Eu acho que tem um cara que, se não é o criador de uma lenda... É um personagem que faz parte de uma... Duas linhas temporais. Esse livro tem duas linhas temporais. Lembrei, esse livro, a história dele se passa em duas linhas do tempo. De uma menina que é leitora e ela ama livros. E outra dentro da história de... De uma das histórias que essa menina gostava de ler. Tenho quase certeza de que é isso. Agora, pra onde a história vai? Eu não lembro. Vamos ver aqui agora. Tá, vai, assim, é... Lembrava de algumas coisas, de outras nem tanto. Como, por exemplo, esse pano de fundo aqui da Guerra Civil na Síria em 2011. Não lembrava muito disso, apesar de ser muito importante na história. Agora que eu li, não lembrava, família. Não lembrava. Pra minha nota nesse... Nesse... Pra nota... Pra minha memória nesse... Dá um quase lá barra 5. Vamos botar assim? Que eu acho que é justo, né? Não é nem tanto que pena, mas também não é tanto. Ó, parabéns. Por que não é nenhum dos dois? Próximo livro que eu separei pra gente conversar aqui é o Cartada Final, do John Grishan. Essa é outra leitura que eu gostei muito de fazer. Mas eu lembro que eu sofri um pouquinho. Esse foi o meu primeiro e único livro do John Grishan que eu li na minha vida também. Foi um livro que eu li pra Tag. Uma coisa que eu lembro nele é que ele é esse... Como eu posso dizer? Ele é um livro que se passa no tribunal. Tipo, um livro de tribunal. E se eu não me engano... Esse livro mexeu muito comigo porque o protagonista branco está defendendo um caso de racismo. De um homem negro que está sendo acusado de fazer alguma coisa. Tenho lembranças também de café. Tenho lembrança de que tinha um outro caso também. Acho que é só isso. Um homem branco defendendo um homem negro. E café. Inclusive, eu quero que aqui embaixo nos comentários vocês me digam se vocês leriam os livros sobre os quais a gente está conversando aqui. Pela sinopse que eu dei. Você leria? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu escrevi lacrada final ao invés de cartada final. Tô passando muito tempo no Twitter, família. É exatamente isso. Eu não errei muito não. A gente tem a história de um cara que foi preso injustamente, né? Um homem negro que foi preso injustamente durante 22 anos. E daí ele estava jurando que ele era inocente. Só que ele não convenceu a galera, digamos assim. Nesse momento, então, ele manda um telefonema. Ele se comunica com a Guardiães da Inocência. Eu odeio a tradução disso. Que é tipo uma empresinha ali que resolve esses casos. Que vai atrás de buscar esses casos de pessoas inocentes. Eu lembro que é um livro bem legal, cara. É bem legal mesmo. Eu acho que eu gostei... Eu lembro de ter gostado muito da rotina desses personagens. A gente tem vários desses agentes. Eu lembro de ter gostado muito dessa dinâmica. Dessa vai e volta, procura e pensa e convence, troca e-mail. Eu lembro de ter gostado muito disso. Mas foi uma leitura que no final, acho que eu não tirei tanto dela assim, né? Eu dei três estrelas. Próximo livro que eu trouxe aqui pra vocês é o Boy Erased. Eu não vou nem tentar florear muito o que eu lembro dele. Porque a única coisa que eu lembro dele é do negócio da cura gay, né? Eu sei que teve um filme também. Se não me engano, foi de cada Oscar ou alguma coisa do tipo. Mas fora isso, caras, eu não lembro muita coisa não. E é isso. Não sei o nome do protagonista. Não lembro nem o nome do autor. Lembro que tem um negócio de uma cura gay. Vamos ver aqui. Meu Deus, eu dei uma estrela pra Boy Erased, gente. O que aconteceu aqui? Sangre de Jesus tem poder, meu Deus Cristo. Acertei, vai. É meio que isso. O autor Gerard Conley vai contar um pouco do passado dele. Como uma pessoa que passou por esse processo da cura gay. Acertei, vai. Pra minha nota... A minha nota, pra minha memória nesse, vai pra... Mandou muito bem, cara. Barra 5. Fui muito bem. E tô orgulhoso. Tô orgulhoso, moleque. É isso aí. Por último, mas nunca menos importante. Eu desenterrei um mangá que eu li uns anos atrás. Eu acho que deve ter fácil, assim, uns 5 anos que eu li. Que se chama Solanin. Eu não lembro absolutamente nada desse mangá. Assim, nada. Nada. Eu não lembro um traço. Eu não lembro de absolutamente nada. Eu li esse mangá porque um amigo meu da época, que hoje em dia não fala mais comigo, me emprestou. E daí, ele me emprestou os dois volumes. Se eu não me engano, é um mangá completo em dois volumes. E eu li. E eu acho que eu gostei. Assim, eu realmente não lembro, gente. Eu não faço a menor ideia da sinopse. De nada. Nada. Não faço a menor ideia. E agora, então, a gente vai ler a sinopse. E redescobrir esse mangá que eu já li. Ah, ótimo. Eu botei uma edição russa no meu Goodreads. Ótimo, Alec. Ótimo. A sinopse que eu achei do livro tem três linhas. Em Solanin 1, o quadrinista japonês Inyo Asano, um jovem casal de namorados, Meiko Itaneda, decide dar uma virada em suas vidas e ir atrás de seus sonhos de música e liberdade. Pra essa sinopse, eu vou dar putis de grila barra menos oito. Mas era isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um tanto quanto diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi divertido de gravar. Eu gostei de fazer. Lembrando que o link pra compra deles tá aqui embaixo na descrição. E se você comprar através deles, você ajuda o meu canal e não paga nada mais por isso. É sério. É um jeito muito bacana de você patrocinar o meu conteúdo sem tirar nada mais do seu bolso. Quero também agradecer aos membros do Clube 1 dos Inscreves, que são esses nomes que estão subindo aqui do lado. Muito obrigado. E não deixa também de me seguir nas redes sociais. Meu nome é de usuário em todas elas, é arroba1bucaholic. Fechou? No mais, era isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.